Como excluir locais de envio no ebay? No vídeo de hoje você vai aprender a configurar as preferências de envio de seus produtos anunciados no ebay. Meu nome é Márcio Wenceslau, sou fundador da ICV Negócio Mundial, um treinamento que ensina você a vender produtos em vários países e lucrar em várias moedas. Vamos lá? O procedimento é simples. Você vai aqui no canto superior esquerdo, clica em Account Settings, aí nessa aba à esquerda, você vai escolher aqui, Site Preferences. Pronto, agora você vai descer e vai aqui, Shipping Preferences e vai clicar aqui. Pronto, agora você vai descer e vai aqui, Exclude Shipping Locations. Então você clica aqui em Edit. Então aqui, você vai ver que as caixinhas de seleção estão todas marcadas, porque eu já tinha selecionado os locais para não enviar. Por quê? O meu foco é vender produtos para americanos. Aí você pode ver aqui, ué Márcio, mas o Norte América está marcado. Pois é, muita gente deixa de marcar achando que não vai vender para os Estados Unidos. E aí dá mó bolo. Você clica aqui para saber quais são os países da Norte, no caso da América do Norte, que os produtos não serão enviados. Aí está aqui, ó, Bermudas, Canadá, Groenlândia, México, São Pierre, André... Bom, não sei pronunciar isso aqui não, mas são esses países que não serão enviados. E aí, então está aqui, ó, África, Europa, Ásia, né? E aqui embaixo, Caixa Postal, aqui Alasca, entendeu? Então, aí depois você vai aqui e salva, ok? Então, é só isso. Muito simples. Agora, existe uma diferença quando você vai fazer o anúncio de um produto. Essa é uma forma geral, tá? De você selecionar para quem você não quer enviar. Mas no anúncio, você pode determinar que justamente aquele produto vai ter um envio internacional ou não. Você, no anúncio, também vai ter a sua parte de preferência de envio. Então, de maneira geral, você não quer enviar para ninguém fora dos Estados Unidos. Mas se tiver um anúncio, um produto que você deseja enviar para o mundo todo, então ele será exclusivo na hora que você configurar. Então, mais para frente, quando eu fizer um outro vídeo, como anunciar o produto, você vai ver essa parte, tá? Então, vai acompanhando, se inscreve no canal, clica no sininho, porque clicando no sininho, você vai ser avisado desses novos vídeos, tá ok? Então, eu, Márcio, vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!